Pronto? Tá, ótimo, professor. Eu pediria, por gentileza, se não for incômodo, que você reiniciasse para a gente a sua apresentação. É, vou começar de novo. Por gentileza. Listo, vamos ver se dá certo agora. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos lá. Então, boa noite para todos, né, vou recomeçar aqui. Essa apresentação, né, sobre a quimiofísica da consciência, que na verdade é uma palestra na qual eu quero discorrer sobre os estudos científicos da consciência. E eu vou querer argumentar que existem vários aspectos que são realmente novos nessa área de pesquisa. E que, mesmo assim, é uma área que eu acho que é, que está no escopo, no certo sentido, de preocupação dos físicos, dos químicos, dos biólogos. Apesar de ter algumas peculiaridades que tornam esse tipo de estudo, quer dizer, requer novos métodos ou novas abordagens. Então, para começar, eu vou apresentar uma possível teoria, né, sobre a consciência, das várias que são propostas. Só para a gente sentir um pouco o clima daquilo que a gente está, sobre aquilo que a gente está falando. Então, diante de vocês, vocês têm uma imagem na tela do computador, né, e minha pergunta é, onde que está essa imagem? Então, a resposta natural vai ser, ah, está no computador. Mas essa imagem tem cores, né, e se a gente for pensar um pouquinho, como eu vou argumentar um pouco hoje, essas cores, elas... Elas não estão na tela magnética, que excita células da tua retina, um impulso aí, eletroquímico. Esse aflué é um termo mais amplo do que cérebro e congrega tudo que está dentro do seu crânio. Então, nessa descrição que eu fiz, cores, as cores ainda não surgiram. As cores surgem, a gente pode aguentar, em algum lugar no interior do encéfalo. Então, existe, na verdade, de maneira direta, dentro do teu próprio encéfalo. Então, essa de apresentar, ela faz algumas pressuposições filosóficas. Ela pressupõe o que a gente pode chamar de um internismo perceptivo, né, a ideia de que essas cores que a gente vivencia, os cheiros, eles estão dentro do nosso... da nossa mente. E uma tese de identidade, mente encéfalo, de natureza extensional. Ou seja, atualmente, as qualidades que há na sua mente, elas estão localizadas espacialmente no mesmo lugar em que teu cérebro físico está localizado. Então, a gente pode, a gente pode, agora a gente vai discutir, né, qual é a natureza das qualidades subjetivas que você vivencia, qual é a natureza delas, mas que elas estão dentro do teu encéfalo é algo que uma abordagem científica da consciência tende a concordar, né. Essa visão que eu estou apresentando é uma visão que postula a existência de um sensório dentro do cérebro, ou do encéfalo. Sensório esse que é local e é o teu estado consciente. Essa é uma posição do Descartes. Quando ele postulou, né, que a consciência é da glândula pineal. Hoje a gente sabe que a glândula pineal não tem nenhuma função cognitiva, ela é uma glândula endócrina, mas, de qualquer maneira, essa visão mais ou menos de senso comum, né, de que haveria um local no cérebro onde a consciência acontece, né, a sede, como dos tempos, pelos filósofos, especialmente. O Daniel Dennett é um exemplo de uma crítica a isso. Ele chama isso de materialismo cartesiano, né, e critica, né, dizendo chegada ou fronteira em algum lugar do encéfalo, marcando o local onde a ordem de chegada é igual à ordem da apresentação na experiência. Porque o que acontece lá é disso que você está consciente. Se a gente levar a sério essa concepção, a gente pode tentar estimar qual é o tamanho desse sensório visual, dessa área visual, o tamanho físico que estaria localizado dentro do teu encéfalo. Uma maneira de fazer isso é supor que, quando você está vendo o teu campo visual, cada pontinho que você vê, cada pixel do teu campo visual, que não é um pixel isolado, né, é uma coisa contínua, mas que o limite de resolução que você tem no teu campo visual, se a gente supuser que isso é do tamanho de uma célula biológica, então, contando o número de pixels que a gente tem, dá mais ou menos um campo visual aí de em torno de 4 centímetros, que é mais ou menos o tamanho da retina, né? Só que a gente não está falando da retina, a gente está falando em algum local do interior do encéfalo em que essa imagem, ao ser fisicamente realizada, isso equivale a você ter a consciência que você está tendo agora. Então, isso que eu apresentei aqui, brevemente, rapidamente, foi uma possível teoria fisicista, né, sobre algum aspecto da consciência, no caso da consciência visual. Mas existem muitas visões e essa é uma área que ainda não há um paradigma, não há uma visão dominante, não se sabe se existe um sensório, se ele é bem localizado. Muitos acham que a consciência é gerada pela totalidade do encéfalo, né, e que atribuir esse campo fenomênico visual, esse mundo que a gente vê, né, muitos acham que supor que isso está localizado num sensório de 4 centímetros, algo assim, que isso está errado, né, muitos acham que é uma coisa mais complexa da dinâmica do cérebro gerar num espaço virtual qualquer, né, essa coisa que a gente vivencia. Enfim, não há ainda muito acordo então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto e o meu objetivo é incentivar vocês, os jovens, especialmente, a prestarem atenção nesse assunto, porque é bem possível que daqui a alguns 20 anos ou algo assim aconteça uma grande revolução científica nessa neurociência cognitiva, né, nessa teoria científica da consciência. mas como eu já falei, vou querer argumentar, ela tem algumas características novas, diferentes de qualquer outra teoria científica, né, então vamos lá. vou começar, então, só definindo o que é consciência, né, afinal de contas, do que que a gente está falando, né, não há um acordo, isso não é uma questão muito clara. O que eu vou oferecer para vocês é uma definição ostensiva de consciência. Eu não vou querer definir consciência através de palavras e nem apresentar uma teoria, eu vou simplesmente dizer que consciência é isso que vocês estão vivenciando agora. É o conjunto de vivências que vocês têm quando vocês estão acordados, percebendo, prestando atenção nas coisas, nas suas emoções, né, pensando, nem sempre a gente está atento ao que está acontecendo na nossa consciência. Quando a gente sonha, isso é considerado um estado de consciência também. E a consciência apenas está ausente no sono mais profundo ou quando a gente fica, né, anestesiado ou inconsciente por alguma outra razão. E um ponto ligado a isso é de que, num certo sentido, a consciência é anterior à linguagem. E é daí que surge toda a dificuldade. Eu ainda vou ter que argumentar, né, a favor disso. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas, tem essa citação aqui do William Hamilton, né, de que a consciência está na raiz de todo conhecimento, por isso que ela não pode ser definida por meio de palavras, né. E, de qualquer maneira, né, como eu já sugeri, essa é a grande dificuldade da consciência. As teorias científicas, elas são baseadas numa linguagem científica, uma linguagem matemática, matemática, né, na modelagem computacional, e o ponto é de que essas, é o funcionamento do cérebro, sobre a natureza da consciência, mas ela não captura tudo, né. Então, eu vou chegar lá, né. Então, só para também caracterizar um pouco melhor o que é consciência, a gente pode, grosso modo, dividir em cinco tipos de consciência. O primeiro que a gente pode chamar da consciência fenomênica, que envolve os qualia. Então, o que são os qualia? Os qualia vão ser o tema central de hoje, né. Os qualias são as qualidades subjetivas que vocês vivenciam, que a gente vivencia, por exemplo, quando vê cores, ouve um som, uma música, sente um cheiro. Então, esse seria o primeiro aspecto da consciência. O segundo aspecto é o raciocínio, né, a sapiência, a cognição. O terceiro tipo tem a ver com a tomada de decisão, a deliberação, a vontade. Um quarto tipo envolve prestar atenção para o que está acontecendo dentro da gente, a autoconsciência. E um quinto aspecto é a consciência de si mesmo, é o fato de que a gente associa a essa vivência com um indivíduo, o eu. E, em certas patologias, surgem mais de um eu. Então, esses são diferentes aspectos aí do fenômeno da consciência. O nosso foco vai ser na sensiência, vai ser num aspecto bastante fundamental e simples da consciência que são as qualidades subjetivas, exemplificadas pelas cores. Também a gente pode fazer uma distinção entre consciência primária e formas superiores de consciência, quando a gente fala em termos de evolução. Quando foi que surgiu a consciência na evolução biológica? Então, pode-se falar, então, numa consciência primária que seria aquele primeiro estágio de consciência e que estaria ligado à sensiência, ser ligado à vivência de emoções e de sensações, percepções. Então, só para fechar esse assunto, a gente pode perguntar quanto que a consciência surgiu na evolução biológica, quando a consciência surge no desenvolvimento de uma criança, se é ainda no feto, na barriga da mãe, se é depois que nasce, ou em que idade que isso surge. E essa mesma pergunta, a resposta para uma dessas perguntas já é uma resposta para essas outras. Uma terceira pergunta, já não ligada ao tempo, mas ao espaço, é qual a estrutura anatômica que está associada a essa consciência primária? Se é uma localização no córtex, se é uma localização na área subcortical, ou se é uma visão holística, que é muito, boa parte, hoje em dia, dos neurocientistas adotam uma visão mais holista. Então, mais fortes, hoje em dia. Qual é o grande, e isso pode ser exemplificado pelo experimento mental da substituição gradual de neurônios por chips de silício. Como o nome já diz, um experimento fictício, mental, a gente comece a substituir cada neurônio biológico e cada célula cerebral por um microchip de silício que reproduz todas as entradas e saídas causais dessa célula e também tem toda a plasticidade de um neurônio. Ela também vai ter perninhas que se esticam e que se conectam com outros neurônios. Então, a gente vai fazer uma substituição do cérebro de uma pessoa substituindo as células biológicas por componentes artificiais. E a pergunta é se essa ginoide, que é um androide feminino, terá consciência agora, pode ser que esse ginoide acabe se comportando como um ser humano, mas isso não significa que ele é necessariamente consciente. Você pode programar um robô para simular o comportamento do ser humano, você pode enganar os seres humanos, mas a consciência é algo a mais do que o mero comportamento. A tradição behaviorista procura reduzir os estados mentais a comportamentos, mas a gente está dando um passo além e está supondo que existe algo além do comportamento que a gente pode chamar de mentalidade ou de mente. Bem, então, há duas respostas para essa pergunta que eu coloquei nesse experimento mental. O chamado funcionalismo de máquina ou mero funcionalismo defende que a consciência é fruto da organização das partes do encéfalo. Então, se eu reproduzir a organização de um encéfalo numa máquina artificial, se todas as relações causadas dinâmicas detalhadas do cérebro que é a nível celular, né? Então, o genóide vai sair andando por aí, vai se comportar como ser humano e, na verdade, ela vai passar a ter uma consciência. Ela vai ter a mesma vivência interna que a gente tem. porque, segundo o funcionalismo, é fruto da organização das partes do encéfalo, né? E não é devido a nenhuma diferença qualitativa dos cérebros. Por outro lado, o socialismo ou... naturalismo biológico, é essencial ter uma célula biológica. Então, questão em aberto hoje em dia. A gente não sabe o que na consciência, o que no cérebro gera a consciência. Então, repetindo isso que eu acabei de falar, o... o funcionalismo, também chamado de tese da aterismo, o funcionamento do nosso cérebro, os neurônios, que agem de maneira homogênea, tudo o que ocorre no cérebro... é propagação de... E, portanto, o que diferencia a visão da audição não pode ser nada material, qualitativo, é apenas o fato de que no córtex visual a organização do encéfalo é de uma maneira, no córtex auditivo é de outra, e isso, então, explicaria por que a cor tem uma qualidade que é diferente do som. Então, essa é a tese da homogeneidade da neurociência, uma tese nos anos 50 foi defendida, também antes disso, e nos anos 60 os filósofos passaram a chamar isso de funcionalismo. Então, o que constitui a consciência é a organização causal das partes, não importando a natureza material das partes. E, em oposição a isso, como eu já mencionei, o psicosubstancialismo defende que a natureza das partes é essencial. Então, a tendência dos cientistas que entram nessa área é ser o funcionalista, é o caminho natural de quem entra nessa área. Então, eu vou fazer um esforço para tentar argumentar em que sentido uma qualidade subjetiva que a gente vivencia visualmente, através de qualquer sensação, mesmo emocionalmente, em que sentido essa qualidade ela é difícil você reduzir ela à organização das partes do cérebro. Isso tem a ver um pouco com a natureza da modelagem computacional. A gente, nas ciências físicas, estamos muito acostumados a fazer modelagem computacional para explicar o funcionamento de um sistema. No caso aqui, a gente tem um furacão e a gente faz modelos computacionais do furacão que permitem que a gente preveja um montão de coisa a respeito desse furacão. Por exemplo, se um avião entrar nele, o que vai acontecer? a gente modela cada gotinha de água, a gente atribui velocidade, a gente considera as forças, enfim, propriedades como, sei lá, densidade, tensão superficial, todas essas propriedades físicas são incorporadas no modelo, aí você roda o modelo e é capaz de fazer essas previsões. Agora, a gente pode dizer que a simulação de um furacão captura o furacão, quer dizer, a simulação é um furacão? A gente diria que não, o furacão tem água, por exemplo, e um modelo de um furacão não tem água, ele é um modelo que captura apenas as relações entre essas gotículas de água, entre as partes da atmosfera, né? Então, existe uma diferença entre a modelagem de um furacão e o próprio furacão. O que eles têm em comum são as relações entre as partes, as relações quantitativas entre as partes, mas a natureza, a materialidade dos dois sistemas é diferente, certo? Então, o problema é, se eu faço uma modelagem de um cérebro, mesmo que seja a um nível celular, eu eu vou capturar a mente, a consciência associada ao vista vai dizer que sim e a outra visão que eu chamei de psicosubstancialista vai dizer que não, vai dizer que a consciência ela necessita de uma materialidade específica, uma química específica e dentro de um computador você não tem essa química, então você vai poder simular o cérebro, vai poder prever eventualmente até o comportamento da pessoa, mas o teu programa de computador não vai instanciar uma consciência, né? O programa não vai ser consciente e nem se isso for um robô, né? Então, essa, como eu já disse, é uma discordância que existe hoje em dia, é um problema em aberto àqueles que acham que tudo de relevante a respeito da consciência pode ser capturado por uma modelagem computacional e há aqueles que discordam que acham que não, que há uma lacuna explicativa, né? Porque a modelagem computacional, ela pega só as relações quantitativas do seu objeto, mas a consciência que a gente vivencia, ela envolve qualidades, né? Então, como é que você vai poder derivar a partir de quantidades uma qualidade? Então, esse é o problema que é chamado de, às vezes é chamado de problema difícil da consciência, mas um termo mais apropriado talvez seja uma lacuna explicativa. Então, essa visão, a gente não está negando que a consciência seja algo do mundo físico, químico, biológico. Porém, os instrumentos, o método usado nas ciências físicas, que é um método que tem tido muito sucesso, claro, para o nosso controle da natureza, ele encontra limitações quando ele vai querer explicar a natureza dessas qualidades subjetivas. físicas. Então, na verdade, só chegando até o fim, vou falar mais no fim, mas a solução vai ser estabelecer leis que relacionam estados físicos, químicos com vivências subjetivas conscientes. essas chamadas leis psicofisiológicas, ou leis de ponte, vão fazer a ponte entre a descrição estrutural de um sistema dentro do encéfalo e a qualidade subjetiva que é gerada por esse estado físico-químico. essas leis vão ser postuladas. Então, é nesse sentido que não há uma explicação. Você não vai partir de uma descrição estrutural de uma parte do cérebro ou do cérebro como todo e derivar uma qualidade. Não, você vai dizer, olha, esse estado estrutural matematicamente descrito, a gente, por experiência, descobriu que ela corresponde à experiência da azulidão, por exemplo. Então, isso vai ser introduzido na nova ciência da consciência como um postulado, um princípio, um princípio não explicado. Então, é nesse sentido que você tem uma lacuna explicativa. Você não pode passar de uma descrição, uma modelagem computacional de um cérebro, você não pode passar por uma qualidade, você não pode derivar qual é a qualidade associada à azulidão. você vai ter que, por experiência, dizer, olha, tal estado cerebral descrito estruturalmente corresponde a um estado qualitativo como a azulidão. E, a partir daí, vem o problema de testar essas teorias, e nos seres humanos isso vai ser mais ou menos fácil, mas, para estender essa teoria da consciência para outros animais e outros seres, aí a coisa vai ser mais difícil, porque você não vai poder fazer experimentos em que os seres humanos são basicamente semelhantes e, se um ser humano fala que está vivenciando a azulidão, a gente tem como fazer experiências e alterar essa área do cérebro com substâncias químicas, por exemplo, e aí a pessoa vai dizer agora estou vendo vermelho, então a gente pode testar a nossa teoria com seres humanos. Ok. Na verdade, isso que eu acabei de falar está escrito aqui. Eu acho que a gente já falou bastante, eu não tenho muito mais tempo, porque eu também vou querer abrir para a discussão. Então, a última coisa que falta fazer é ilustrar para vocês por que as qualidades seriam tão difíceis de você explicar quantitativamente. E que qualidades são essas? Do que eu estou falando? Então, vou mais ou menos repetir o que eu já falei de outra maneira. Então, eu vou começar distinguindo os qualia das propriedades físicas das coisas no mundo externo. Então, a gente sabe que quando a gente vê uma cor, a gente está identificando frequências de luz diferentes. Mas aquela qualidade que a gente vivencia ao ver uma cor é algo que surge lá dentro do encéfalo. Não é algo que está no mundo externo. Então, os qualia não... A vermelhidão do vermelho não é uma propriedade física do mundo externo, é algo que está na nossa mente, mas se a gente identifica a mente com o nosso encéfalo, então, a gente vai dizer que a vermelhidão é uma propriedade fisico-química do nosso encéfalo. Então, os qualias são físicos... É uma propriedade fisico-química, mas não do mundo externo, mas sim do nosso mundo interno. Isso que eu estou apresentando é uma possível teoria, possível interpretação do que está acontecendo. Não é uma coisa consensual. Não existe muito consenso no que eu estou falando agora. Há muita discordância sobre tudo isso, tá? Deixa eu dar um exemplo do que é o qualia. Então, qualia é uma unidade de experiência subjetiva, geralmente associado às sensações, mas também pode estar associado a emoções e outras vivências, né? estado de fome. Qualquer coisa que você possa contemplar e avaliar e falar, puxa, tem uma coisa vermelha aqui na minha frente e ela permanece, né? Ela continua vermelha. Há uma semelhança entre o que eu estava vendo há um minuto e o que eu estou vendo agora, né? A gente vê que a memória está aqui desempenhando algum papel. Então, o qualia, a gente chama de qualia essas vivências que a gente pode fazer esse tipo de análise, né? E, por exemplo, se a gente olha para essa melancia por um minuto em condições ideais e depois olha para uma parede branca, a gente vai ver algo verde, né? E a pergunta é, existe algo verde quando você faz isso? E aí, os filósofos, os cientistas se dividem, né? Aqueles que são mais funcionalistas, né? Ou aqueles que acham que a discussão sobre qualia não é muito científica, não é muito importante, que isso não tem muito a ver, né? Vão dizer, ah, não, não existe nada. Quando eu estou vendo aquela pós-imagem verde de uma melancia, não existe nada verde no mundo. Aí você fala, não, mas você não está vendo uma coisa? Ele vai falar, é, é porque o meu cérebro está no mesmo estado que ele estaria se eu estivesse olhando para a grama. Mas isso não quer dizer que a pós-imagem verde seja real, né? Então, essa é a primeira atitude, a atitude mais próxima do funcionalismo, do ciclo funcionalismo, de um materialismo um pouco diferente daquele primeiro, é dizer que não, existe algo verde, uma coisa verde, né? Eu estou tendo a sensação de uma coisa verde, então tem que existir alguma coisa verde no mundo, no universo. Só pode ser no meu cérebro. Então, existe uma pós-imagem verde. Essa pós-imagem verde é um exemplo de um quali, né? Que é o singular de qualia. E é esse tipo de coisa que é difícil de você explicar de maneira completa de maneira linguística, né? Porque, se você for pensar o que é linguagem, é linguagem verbal, digamos, é uma série de sons que são emitidos e adquirem significados aí por processos complicados, mas como é que uma série de sons articulados de maneira complexa vai, de repente, chegar numa sensação de verde, uma sensação visual verde. Não dá, não dá para uma coisa levar à outra. Então, é nesse sentido que há essa lacuna explicativa. Então, é isso. Só para ilustrar um pouco melhor a natureza dos qualia, porque é difícil às vezes a gente se convencer de que as cores não estão lá fora, né? Então, tem vários argumentos que a gente pode dar, mas um deles é o chamado argumento do espectro invertido que o filósofo Locke formulou, que é imaginar que uma pessoa nasça invertendo as cores. Então, quando ela olha para o arco-íris, em vez de ver a sequência do azul para o vermelho, ela vem invertida, né? Onde eu vejo azul, ela vê vermelho e onde eu vejo vermelho, ela vê azul. Então, isso é uma possibilidade teórica, né? Ela não haveria maneiras da gente... Ela não mistura duas cores. Bem, a gente saberia que essa pessoa inverte o espectro, porque o uso feito da linguagem da linguagem por ela vai acabar sendo igual ao nosso. Quando ela olha para o sol, a gente vê um sol amarelo, ela vê um sol azul, mas ela aprendeu que aquela cor do sol é amarelo, então, ela usa a palavra amarelo para designar a azulidão e vice-versa, né? Então, a gente vê que a palavra, usar a palavra amarelo, a gente pode usar a palavra amarelo e concordar com nossos colegas, mas há uma possibilidade de que a vivência subjetiva dessa qualidade seja distinta. Então, isso é um, é para mostrar que existe uma, que a consciência é anterior à linguagem, isso é um exemplo de que sentido a consciência é anterior à linguagem. O estado subjetivo que eu vivencio dessas qualidades de cores, etc., ela pode ser distinta e o uso de linguagem que a gente faz é o mesmo. Então, é nesse sentido que existe um exemplo de como a consciência é anterior à linguagem. A linguagem é construída a partir da nossa sensação social, a gente aprende a usar a linguagem, mas a linguagem vem depois, ela requer como pressuposto essa vivência subjetiva de cada um de nós. E, como a gente está argumentando, pode ser que essa vivência subjetiva seja diferente e a gente acaba usando a linguagem da mesma maneira, então, isso mostra esse aspecto da lacuna que existe. O experimento mental do Cordy Mary é muito discutido, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou só usar ele para ilustrar mais uma vez que uma qualidade subjetiva é distinta de uma descrição que se faz dela. A Mary, então, é uma cientista do século XXIII que está presa dentro de um quarto preto e branco. e ela acaba sendo uma superespecialista da neurociência das cores do século XXIII, depois da Revolução. O pessoal já sabe tudo o que há para saber sobre as cores e ela conhece tudo o que há para saber sobre cores, ela sabe onde que a azulidão, como que a azulidão surge, no encéfalo, em que região, etc., 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 só que é a subjetiva da azulidão. Ela sabe o que acontece no cérebro, a azulidão. Ela pode até analisar o teu cérebro usando uma máquina supermoderna que registre cada célula do seu cérebro que está sendo excitada, ela pode dizer que está vendo a azulidão. Ela pode, de fato, chegar a essa conclusão. Mas ela, pessoalmente, nunca vivenciou a azulidão. Isso é uma possibilidade teórica. Finalmente, quando ela sai da sua sala e pela primeira vez vê uma mancha colorida na parede, que um colega seu desenhou, a vivência de uma cor. Pode ser azul, pode ser amarelo. Vai ser uma coisa nova para ela. Essa coisa nova é um exemplo de um quali. Ela não tinha experiência dessa sensação subjetiva. Então, é mais um argumento de que a vivência dessas qualidades subjetivas é anterior. O ponto inicial. A nossa ciência teórica é baseada em uma linguagem que envolve matemática, geometria, movimentos. E o que a gente está argumentando aqui é que com toda essa descrição linguística há aspectos da natureza da consciência que não são capturados por essa descrição. Então, a ideia computacional consegue capturar tudo que há de relevante no objeto de estudo, a gente pode chamar essa abordagem de mecanicismo. É a ideia de que tudo se reduz à matéria em movimento, a formas em movimento, partículas em movimento, esse tipo de coisa. Esse é o sentido atual, vamos dizer, mais geral de mecanicismo. O que que nega isso? é o que ele vai chamar de qualitatismo, quer dizer, a ideia de que existem qualidades na natureza. A gente tem falado de qualidades no nosso cérebro, a gente tem acesso a essas qualidades através da nossa vivência o tempo todo. Mas será que existem qualidades fora do nosso cérebro? Então, essa é uma questão filosófica aí que é discutida também. então, agora eu vou só finalizar apresentando um pouco da história da desse que eu chamei de quimiofísica, né? Por que quimiofísica? Então, a tese que eu pessoalmente defendo, pode ser chamada de fisicismo qualitativo, às vezes tese do encéfalo colorido, é a tese de que, por exemplo, os qualia são propriedades químicas da matéria encefálica, químicas físicas, mas mesmo sendo físicos, eles não podem ser representados por meio de modelos teóricos, linguísticos, matemáticos. E mesmo as medições físicas, se a gente pensar bem, não conseguem capturar as qualidades. Então, isso tem um pouco a ver com algo que apresentei antes, que eu não salientei muito, mas a ideia de que a descrição que a física e a química fazem da natureza, ela é estrutural, ela descreve as relações causais que o sistema tem com seus, com outras partes da natureza e com os aparelhos de medição, né? Então, quando eu faço uma medição no elétron, eu estou obtendo um número que avalia a intensidade da relação daquele elétron com as partes do meu equipamento, né? Mas se o elétron tem uma qualidade ou não tem, isso eu não tenho acesso. Então, medições físicas, elas não conseguem capturar essas qualidades porque elas capturam as relações causais, né? Relativas aos objetos causais. estudados. Pois é, agora, eu vou, qual é a natureza dessas qualidades subjetivas, né? Três hipóteses físicas, né? Fisico-químicas. É lógico que eu estou deixando de lado agora a discussão com os filósofos que negam que haja, muitas das coisas que eu falei aqui, muitos filósofos negam, né? Eles discordam que se possa reduzir a mente ao cérebro, né? Mas, enfim. Então, a primeira, a primeira tese a gente já encontrou, né? É a tese de que o, a consciência, ela surge a partir das correntes eletroquímicas, né? Da rede de neurônios do nosso cérebro, mas que o que importa não é tanto à natureza da eletricidade, ou pode até ser, mas o que é fundamental é a organização dessas redes, dessas conexões. É uma coisa altamente complexa, como todo mundo sabe. O Sperry, que está aqui representado, ele tem um artigo importante, em 52, que ele defende essa visão, chamada também Tese da Homogeneidade. Como eu já falei, é a tese de que o que explica a diferença entre a vivência de uma cor e a vivência de um som, ou de um cheiro, não é nenhuma diferença química no cérebro, é apenas uma diferença de como as conexões, como as redes de retroalimentação, como que os neurônios são conectados com seus vizinhos. Sabe-se que no córtex visual, que no córtex auditivo, as conexões dos neurônios são diferentes, há diferenças topológicas aí, estruturais, então o essa primeira a natureza dos qualia a partir de princípios fisico-químicos, vai dizer que o que importa é apenas a organização e não a natureza das partes. Então, para essa corrente, uma modelagem computacional do cérebro vai vai sim capturar. Bem, existe uma outra tradição, eu não vou ler tudo que está aqui, eu só vou mencionar que ela está associada ao Köhler, né, e que fala em campos elétricos dentro do cérebro, tá, que campos secundários, quer dizer, são os campos gerados pelas correntes neuronais, eles geram campos elétricos, campos magnéticos, esses campos magnéticos existem no volume, né, no cérebro, e a sugestão do Köhler é de que são esses campos eletromagnéticos dentro do cérebro que instanciam as qualidades subjetivas, né. Agora, é claro que a gente não tem nenhuma teoria física que diga que relação é essa, né. Há algumas vantagens, nessa hipótese, né, o Köhler menciona aqui que como os campos eletromagnéticos são algo mais contínuo, então isso explica a continuidade que a gente tem. E mais recentemente, outros autores têm defendido isso também, como o... Bem, aqui eu não coloquei esses autores, mas, nesse slide, na verdade, eu estou só falando um pouquinho sobre o consenso que há hoje em dia sobre a existência de... que de fato sabe se a gente é que eles... que o Köhler de fato gera efeitos já conhecidos localmente, né. E a hipótese do Köhler é que isso estaria por trás da... da consciência. Assim, aqui que está o nome dos dois autores mais recentes, o McFadden, a Pocket, e o Roy John também. E... que defendem... Terceiro... A terceira ideia é que eu tenho mais simpatia, né, e que agora... ... justifica o termo... ... ... que eu usei. a vivência do verde, por exemplo. Então, a sugestão dele é de que a vivência do vermelho e a vivência do verde ela corresponde a dois estados de polagintas de moléculas químicas. dentro da célula. Então, ele sugere, né, eu vou ler aqui o que ele fala, mas como seria se, de acordo com a natureza da excitação dada pela fibra nervosa, os processos químicos das células secretoras fossem diferentes e, consequentemente, o sistema nervoso pudesse afetar, dentro de certos limites definidos, a qualidade da... ... ... ... ... ... ... uma qualidade química de células que explicam, por exemplo, por que a visão é diferente da audição, mas seriam substâncias químicas diferentes e também por que dentro da visão a gente percebe o azul de uma maneira e o vermelho de outra. E a sugestão que é o mesmo tipo de molécula é responsável pelas cores oponentes dependendo de qual é a conformação dela, por exemplo, em função das... dos spikes eletroquímicos que alimentam essa célula, né, então... a ideia é de que você tenha um meio químico com a chegada de ondas eletro... de ondas eletroquímicas, de pulsos eletroquímicos, conforme a frequência desses pulsos e também conforme a distribuição espacial deles. Então, você tem esse elemento estrutural que são... que é mensurável, né, que são os... os spikes eletroquímicos, mais a materialidade do meio que são substâncias químicas envolvidas, aí você tem nessa combinação a geração dessas qualidades. Então, a ideia de que a qualidade que você está vivenciando agora ao ver uma mancha azul, ela é, de fato, uma propriedade química das células que estão gerando essa sensação. Mas o que a química moderna fala sobre isso? Até agora, nada, né? Não existe uma química busqualia, né? Mas a sugestão desta abordagem, dentro das várias que existem, é de que as qualidades subjetivas correspondem a qualidades químicas, né? Então, eu acho que por hoje está bom, eu ia falar mais algumas coisas, mas eu já falei muitas coisas, então, acho que a gente pode encerrar por aqui e a gente agora pode fazer uma discussão sobre tudo isso. Obrigado. Obrigado, Oswaldo, muito obrigado mesmo pela sua apresentação. Vamos passar então para as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos comentários. O Gabriel tem uma questão aqui, Oswaldo, eu vou ler para você para ficar gravado, né? Não entendi porque o modo como se percebe a realidade está ligado à consciência. Ter noção da realidade não é consciência, ainda que a noção seja particular. O conceito relaciona-se ao senso comum? É, o conceito de consciência ele tem vários significados, né? Então, eu não sei se a gente está usando esse conceito de maneiras diferentes, né? o que eu tentei apontar ao falar de consciência primária, ao falar de coalha, né? É um dos aspectos do que a gente pode chamar de consciência ou de mente, né? Então, não é, não se trata de uma consciência moral, não é isso que a gente está falando, se bem que consciência moral é um estado de consciência nesse sentido mais amplo. Mas a consciência é um fenômeno que tem vários aspectos, desde algo mais de autoconsciência, eu tenho consciência de mim mesmo, uma coisa mais religiosa, metafísica, tudo isso faz parte do mundo da consciência, mas também as coisas mais elementares, iniciais, do tipo perceber uma cor ou ter um pensamento ou ter uma emoção, tudo isso são estados de consciência. Então, é nesse sentido que eu estou definindo consciência, né? Então, sim, ela estaria ligada ao senso comum também, né? O senso comum, a maneira que a gente interpreta o mundo, é algo que faz parte da nossa mente, da nossa consciência, né? Então, não sei se eu acho que essa pergunta tem mais a ver com qual é o sentido da palavra consciência que eu estou usando agora, né? O Alex Ferreira tem uma questão também. Nossa percepção é modelada por nossas consciências, uma manicura sabe distinguir torres de vermelhos que eu não consigo. Assim, o estado físico do cérebro ao vivenciar essa cor não seria diferente? A gente diria que sim, né? Eu acho que sim. Quer dizer, um daltônico, né? Um hormônio que não é daltônico, a gente tem comportamentos diferentes, a gente reage de maneira diferente às cores, então, isso sugere que o o o o o o o o o nada é diferente. Eu concordo. Eu travou as valas da sua resposta. Eu vou ver, desculpa. Não, eu concordei com ele que sim. Oi. É vivenciar estados mentais distintos do nosso, né? É claro que tem um probleminha aí que é como comparar, né? Um estado mental de uma pessoa e de outra pessoa, né? Será que o meu estado mental é igual dele? Mas não existe ainda uma maneira de subjetivo, né? Você poderia repetir, por favor, o final da sua sua resposta? Travou um pouco para a gente aqui. Então, é a opa. não existe uma maneira de a gente comparar isso. Por exemplo, como é que eu sei, Eduardo, que você ao olhar, sei lá, para o céu está vivenciando a mesma cor que eu estou vivenciando? Como é que eu como é que eu sei que você não está invertendo as cores, né? Como naquele exemplo que eu dei, né? Sim. Então, o que eu poderia fazer seria, né? Como todo físico que faria, eu pego o Eduardo e enquanto ele está vivenciando a cor do céu, eu, sei lá, jogo, faço medições elétricas no cérebro dele, né? E extraio, né? Eu consigo medir todos os spikes, né? Os picos de onda eletroquímica ocorrendo no seu cérebro. eu consigo capturar essa informação através de uma medição, mas uma vez capturada essa informação, onde que está a azulidão? Não tem azulidão aqui, né? Eu tenho aqui um montão de informação quantitativa sobre as coisas que aconteceram quando ele estava vivenciando a azulidão. Como é que eu posso saber o que ele estava vivenciando? Ah, tem uma maneira, né? Se eu tiver a certeza que eu e o Eduardo travou, né? é constituído da mesma maneira que o cérebro do Eduardo, aí eu posso pegar toda aquela aqueles spikes, toda aquela informação e jogar dentro e vencer a azulidão. Se eu vivenciar a azulidão, aí eu compartilhei a experiência do Eduardo. Compartilhar a experiência do Eduardo. Mas tem uma hipótese que é perfeitamente semelhante à dele. Mas isso a gente não tem condições ainda de afirmar. uma coisa que a gente ainda não tem condições de... Uma maneira de você medir um quali, você não consegue medir, capturar um quali, a azulidão. A azulidão que está no cérebro do Eduardo, a gente não consegue capturar através de uma medição. A única maneira é capturar a informação e jogar em outro sistema que é capaz de gerar a azulidão. Então, esse é um exemplo de como que essa ciência da consciência é diferente da física usual. Na física usual, a gente não tem que se preocupar muito com isso. A gente faz a medição, obtém as informações, usam o modelo teórico, faz previsões. No caso da ciência da consciência, a ciência que a gente está preocupado em analisar as qualidades que a gente vivencia subjetivamente, não é tão fácil a gente fazer um reconhecimento de qual é a qualidade que está no cérebro do Eduardo. Por exemplo, o Eduardo é fácil. E se chega o marciano agora na Terra? Chega o marciano e pergunta, ah, o que é a azulidão que vocês tanto falam? Sendo um marciano, a gente supõe que ele é construído de uma maneira totalmente diferente. Ele percebe a radiação eletromagnética da maneira dele lá. Como que você vai explicar para ele o que é a azulidão? Não adianta se apontar para o céu. Ele vai olhar para o céu e vai ter a vivência que ele tem lá, que evoluiu lá, para o seleção natural, lá no planeta dele. E provavelmente vai envolver outras substâncias químicas, outro material. Então, tem essa dificuldade. Essa é a dificuldade da ciência da consciência. É lidar com qualidades usando uma linguagem quantitativa. Mas não seria um isomorfismo, entre os qualias e esse processo fisioquímico? Ou você, ou a teoria, pretende fazer algo desse tipo? É, tem, existem várias teorias e tal. O que eu tenho em mente mais, a palavra de um isomorfismo, ela é uma palavra que foi usada aí pelo Keller, especialmente, aquele psicólogo que eu mencionei. e acho que a pretensão, sim, é, é, a pretensão de uma teoria psicofisiológica é de estabelecer entre a vivência que está cortando. Deu uma cortada ainda? Tá. Deu uma cortada aqui, sim. Volta um pouquinho. Ok. Oi. Não, mas a resposta é que... Oi, professor. Oi. Voltamos. Então, só para repetir um momento. A teoria, você diz, por favor. está cortando um pouco aqui, eu perdi o que você falou, é que a ideia de uma teoria psicofisiológica é estabelecer isomorfismos entre estados mentais e estados... Oi. não sei se cortou demais. Cortou bastante. Eu não consegui entender a sua resposta final. Tá. deixa eu só repetir, acho que agora talvez tenha melhorado. A resposta é que sim, né? A gente, a teoria psicofisiológica vai querer estabelecer isomorfismos. Esses isomorfismos vão ser espaciais, espaciais, temporais, idade, né? E, finalmente, os isomorfismos qualitativos, que são os mais difíceis. Certo. Então, digamos, no futuro, você seria capaz de... se você fosse capaz de reproduzir esse processo fisioquímico numa pessoa, você ia induzir um qualia nela? sim, sim. Tem que ser perfeito, mas sim, a ideia seria essa. Tá. Ótimo. Professor, eu tenho mais algumas questões. Como a conexão está ruim, eu vou fazer uma seleção, depois peço para os demais encaminhar as questões, que a gente tenta resolver isso ao longo do... Deixa eu só ver aqui em casa, deixa eu ver se alguém está usando... Tudo bem, por favor. Internet, espera aí. Tudo bem. Vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui, então. Temos uma questão do Lucas. Desculpa. Não. Desculpa. Ah, não. Perdi aqui. Isso, um minutinho. Aqui, do Jorge. A dissociação é uma alteração no sistema completo da consciência? Eu diria que sim, né? Eu não sei. A dissociação é um estado, por exemplo... Por exemplo... Exemplificar as condições patológicas, né? A gente é algo global, né? Algo ligado ao sistema de consciência em que há uma certa falta de comunicação aí entre partes da mente, né? Tem um exemplo também de dissociação clássico que é o... dos experimentos de esferos corticais, né? Aí a pessoa fica... Os dois lados do corpo ficam atuando de maneira independente, né? Isso é um exemplo radical aí de dissociação e sim, né? É uma coisa global, né? O Antônio Ricardo diz... O físico Jean Charon fala que os elétrons também têm consciência. O que você acha disso? Acho que isso já responde a outras perguntas também que temos aqui. O elétron teria uma consciência. Essa visão é chamada de pampsiquismo, né? A ideia de que tudo tem psiquismo. Existe uma visão intermediária que é mais interessante que é o chamado pamprotopsiquismo. Tem a ideia de que o elétron tem não um psiquismo, não uma mente, mas ele tem qualidades, ele tem um protopsiquismo. Então, essa teoria foi desenvolvida por um físico, né? Do século XIX, chamado Clifford. O Clifford, ele é conhecido na física matemática pelas álgebras de Clifford. Ele era um físico muito bom, morreu aos 33 anos, né? E nesse tempo, além de desenvolver essa teoria matemática, ele desenvolveu também uma concepção de filosofia da mente, baseada nesses elementos de mentalidade que ele imaginava que estava distribuído por toda a natureza. então, não é que o elétron tem uma mente, mas o elétron tem qualidades, ele tem alguma coisa ali que quando combinado de maneira altamente complexa em um ser vivo, gera essas qualidades que a gente chama consciência e esse comportamento consciente. essa ideia que a gente pode chamar não de pan-psiquismo, mas de pan-proto-psiquismo, pan quer dizer que está em toda a natureza e proto-psiquismo quer dizer que é um psiquismo, não é um psiquismo, né? é um proto, quer dizer, é algo anterior, é algo que o psiquismo, as mentes, elas reúnem esses elementos proto-mentais e nessa organização complexa gera-se as mentes, né? então, essa é uma visão que é plausível, é interessante e não é tão radical quanto você atribuir mentes para pedras, que aí já é um pouco radical, né? você achar que uma pedra tem uma mente é mais radical, você dizer que a pedra tem qualidades que são necessárias para gerar uma mente, aí já é uma tese mais plausível, né? Certo. A última pergunta de hoje, Oswaldo, da Maria Luísa, Oswaldo, fazer experimento nessa área precisaria de uma equipe de ciências naturais mais comportamentais que tem técnicas para testar a percepção da pessoa? isso tem sido feito? Eu acho que a neurociência, né? A psicologia cognitiva ela tem avançado muito, então, há experimentos de todos os tipos e monitoramento do encéfalo com neuroimagem, né? Então, muita coisa está sendo feita e já se sabe muito sobre a localização de diferentes regiões do encéfalo, qual o papel que elas desempenham em diferentes funções cognitivas. Mas, para chegar no nível de precisão que eu mencionei aqui, o problema é que, em termos de teoria, não há um acordo sobre se há uma sede da consciência, se há um sensório visual, um sensório auditivo e se esse sensório, onde ele está localizado e se ele é algo bem localizado ou se ele é algo holista. Essas questões não têm resposta ainda consensual. Então, eu acho que, enquanto isso não tiver uma resposta, a gente ainda vai ficar tatiando. agora, vai chegar um momento em que alguma dessas hipóteses vai ser confirmada. Então, a partir desse momento é que eu acho que essa tal revolução que eu mencionei vai começar. Ela vai começar quando houver evidências científicas de onde ou em que mecanismo ou em que local ou em que substâncias estão associadas à nossa vivência visual, sonora. Certo. E vocês têm grupos que trabalham, equipes que trabalham em conjunto nesse aspecto? Você conhece grupos que envolvam essas disciplinas de forma interdisciplinar, multidisciplinar? Então, o que eu conheço de mais concreto é a sociedade de estudos científicos da consciência. Então, é uma associação, associação de estudos científicos da consciência. Então, eles organizam eventos todo ano, eles são basicamente neurocientistas, mas eles têm uma abertura para filósofos e para uma discussão mais assim que não seja estritamente neurocientífica. Então, esse seria o grupo principal a nível mundial. Se alguém tiver interesse em saber o que está acontecendo nessa área, é procurar, a sigla é ASSC, Associação for the Scientific Studies of Consciousness. E aí, ali vai ter a nata da pesquisa e da interação e da discussão sobre essas questões. no Brasil, a coisa está um pouquinho mais solta, quer dizer, eu sou um filósofo, filósofo da ciência, eu tenho algum contato com algum neurocientista, mas não é muito forte, então é uma coisa que eu não diria que é muito forte no Brasil, mas a nível mundial é uma coisa que tem uma certa importância. Está certo. Oswaldo, muito obrigado novamente pela sua palestra, desculpa tomar muito do seu tempo. Imagina, conseguimos acertar. Que bom. Ficou muito bom. Obrigado, Oswaldo. Deixa eu encerrar a transmissão. Eu vou pedir para você ficar um minutinho dos partidos. Está legal.